Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil Às oitadas os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar aquela que a gente não sabe A saudade bateu e você chorou Você tá difícil E se me perguntar como ser tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, choro e marcado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei e me mato fora de hora O que cê tá fazendo agora? Ligando a cobra, chorando, querendo me honrar Ligando a cobra, chorando, querendo me honrar Ligando a cobra, chorando, querendo me honrar Obrigado.